Rapaziada, beleza? Eu sou o Emerson, nesse vídeo aqui vamos desbloquear o A30 Pessoal, esse método aqui é para o Android 10 Ele não funciona mais o print, né? Não funciona, a gente tira o print e ele não aparece mais a opção E nem vamos fazer o bug também do... Nesse bug aqui de desativar e da próxima Não funciona, é chato e demora, eu não tenho paciência Esse método aqui é muito mais fácil Espero estar ajudando vocês aí Não vão precisar de fone, bluetooth e nem vão precisar de pc É um método muito fácil mesmo Pessoal, mas a gente vai precisar do chip com pin bloqueado, beleza? Quem não sabe bloquear o pin, está na descrição aí como bloquear e desbloquear o pin Vou deixar isso ali assim, não está inserido Bom galera, vocês estão vendo aqui que ele está pedindo o desenho padrão E vai pedir a conta Google Pessoal, como eu falei, esse método aqui vai funcionar para A10, A20, A30, A50, A70 Certo? É um método novo Método novo, então se inscreve, dá um like, ativa o sininho se gosta desse tipo de conteúdo Estou sempre postando novidade, principalmente desbloqueio de conta Google Dá um like, se inscreve, beleza? Nessa parte aqui a gente já vai começar, clicando aqui para abrir o teclado Na engrenagenzinha do teclado Deslizamento e toque Deslizamento e toque Toque e resposta Sons e vibração Vamos clicar aqui em toque, nessa primeira opção E no sininho Aqui a gente vai adicionar Pesquisar Pesquisar Pessoal, nessa parte aqui a gente vai fazer o bug A gente vai clicar no microfone e inserir o chip Quando ele pedir o pin, retira o chip Ok, arrasta para o lado e cadeadozinho E desce a barrinha E vocês vão me acompanhar aí Certo? Assistam a primeira vez e na prática aqui vai ser fácil Clico no microfonezinho e insiro o chip Posso parar de tocar Ele apagou, vai pedir o pin Eu vou tirar o chip Retiro o chip Ok Ok, arrasto para o lado Cadeadozinho E desço Desço Agora eu venho em mídia Não pode demorar, pessoal Em mídia Pronto, clicou em mídia Ele vai esperar carregar Pessoal, um detalhezinho aí Ele pode não dar esse bug aqui Vocês vão ter que... Na hora que vocês clicar no microfonezinho lá Na hora que vocês clicar no microfonezinho E ele já aparecer aquela bolinha do microfone Talvez ele não vá... Não vá acontecer o bug O que vocês vão fazer? Vocês vão reiniciar o aparelho Se mesmo reiniciando vocês não conseguirem Aí vocês formatam E faz que é 100% de dar certo Certo? Então formatem o aparelho E façam que ele vai bugar aquela parte ali Dificilmente ele vai dar ele Concluído Agora que a gente vem nesses três pontinhos Inclusive está até aparecendo o... O Nzinho Sobre o aparelho E aqui a gente vai clicar Nesse... Exclamaçãozinho aqui, pessoal Agora a gente vai em permissão Beleza E aqui a gente vai buscar Por... Youtube Já estamos com a faca e o queijo na mão, galera Se inscreve Dá um like, beleza? Esse método aqui é muito fácil Muito fácil mesmo O máximo que ele pode aparecer Dá aquele bugzinho lá Que eu falei no microfone Então é só formatar Conectando Wi-Fi Que não tem erro Abre o YouTube E aqui, ó Abre Clica no botão abrir Aqui não tem segredo O chip a gente não vai usar mais não, galera Vem me pesquisar Emerson Assistência técnica Está aqui, ó Assistência técnica Vocês vão clicar aqui no canal E vão aqui, ó Link para download Clica aqui E aqui está o vídeo, galera Aqui a gente vai baixar o aplicativo A gente vai precisar desse aplicativozinho aqui, ó Propaganda rolando Não pode deixar Não custa nada Ajuda o canal Aqui, galera Tá A... Bom, galera Teve que pausar aqui Chegou o cliente Bom, aqui é o seguinte É... Para quem já faz desbloqueio de conta Google Frequentemente, galera Já está aqui, ó Link de outros aplicativos FRP, Apex Setting Remote Raposo Quickshot Quickmaker Então é só vir no link aqui E tentar estar todos aqui Sem propaganda assinada Nesse caso aqui A gente vai baixar esse setting Que está marcado aqui Está vendo? Clica no setting No link aqui do setting Vamos precisar somente desse aplicativo Assistência continua próximo E não Não vamos adicionar a conta agora Dá um... Clica no nome verde aqui, galera E... Ó Fecha a tradução A gente não quer traduzir Só dá um ok E abrir, ó Vocês podem clicar aqui em abrir Ou então vem nos três pontinhos E... Downloads E está aqui ele Vamos instalar ele A gente vai dar configurações aqui Opa Configurações E ativa isso aqui Volta E a gente vai instalar ele E abre o aplicativo Galera O aparelho já está... Ó Dá um ok Praticamente desbloqueado Mas fiquem até o final Que pode ter alguma coisa E eu vou passando para vocês aí Certo? Pode achar que está desbloqueado E muitas vezes não está Biometria e segurança Desce lá embaixo Nem lá embaixo Bem aqui Outras configurações de segurança E... Vamos aqui embaixo Marcar janela E clica no nome Ativou Agora abre Agora a gente ativa isso aqui, ó E dá um... Lá estava com padrão, né? A gente vai colocar um pin Vamos colocar 0000 E continua 0000 Dá um ok Pronto, pessoal Ativou o pin Agora é só voltar tudo, ó Ativou isso aqui Não precisa fazer mais nada Volta tudo 100% 100% Pessoal Agora o que a gente vai fazer É só... Volta tudo Volta tudo Volta tudo Volta tudo Pronto Chegou nessa tela A gente vai avançar novamente Pode marcar tudo aqui E vamos avançar Avança, 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 avança Aquele... Vocês lembram que ele estava pedindo um desenho? Aqui agora ele vai pedir o pin Que é o 0000 Que a gente colocou Lá Em marcar janela Certo? Ó, já está pedindo um pin E não o desenho Agora já tem a opção pular Beleza? Então espero ter resolvido pra vocês aí, galera Dá um like Se inscreve mesmo no canal Beleza? Pra estar ajudando Vou botar aqui não copiar Pra estar ajudando mesmo Vocês não fazem ideia O quanto o like ajuda Vou clicar aqui pro lado novo Não sei porquê Apareceu novamente E... Enfim, galera Aquele 0000 Que a gente colocou Vou desmarcar esse aqui Só vai demorar pra iniciar Aquele 0000 Que a gente colocou Lá na... Em marcar janela Ele vai estar No bloqueio de tela padrão Mas aí você pode alterar Eu vou desativar ele Vou deixar sem senha Que é sala de cliente 0000 Como bloqueio de tela Vamos aguardar aqui Tá terminando Desbloquear o aparelho Fácil e rápido Então espero que Tenha resolvido de vocês aí Se vocês estão com espécie de segurança De junho de 2020 Vai dar certo No Android 10 Com certeza vai dar certo Então vou aguardar mais um pouco aqui Isso aqui Pode ser que demore um pouco Não sei porque Que tá demorando Mas era pra ser rápido Bom, pessoal Ele tá demorando demais Aqui Eu vou reiniciar ele aqui Pra ver o que que dá Não sei porque Que... Apaguei até ele acender Que eu vou ver o que que dá Pronto, galera Apaguei até ele acender Aqui Ele destravou Ficado um bocado de tempo ali Agora pode clicar em pular Geralmente ele não demora tanto Pessoal Então vocês Fazem igual eu fiz aqui Apaguei e acendi a tela Ele destravou Ou então reinicia ele Eu ia reiniciar Mas não precisou Pular Finalizar Então é isso aí, galera É... Como eu falei, ó Ele já tá desbloqueado aqui O que falta é só A gente fazer o seguinte Vamos instalar esse aplicativozinho aqui Que foi o que a gente Instalou Só desinstalar ele Aqui vocês podem criar a conta Colocar a conta que vocês já tem Tanto faz, certo? E como ele tá com Bloqueio de tela Zero, 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 zero Ok Vocês viram? Eu vou desativar aqui, ó Vou colocar o PIN E vou colocar Confirmar aqui E vou colocar em deslizar Essa lá de cliente Não quero com senha, né? Pronto Vocês podem adicionar a conta Fazer o que for agora Tá 100% Pronto pro consumo Então dá um like, pessoal Se inscreve Beleza? Dá um like Se inscreve E ativa o sininho Valeu Falou